Mais uma volta completa! Um pouquinho mais rápido! E aí vai juntar todo mundo! E aí vai juntar todo mundo! E aí vai juntar o fio! E aí vai juntar até a fio! Fio depois! Fio depois! Fio depois! Fio depois! Vem cá! Fio depois! Fio depois! Fio depois! Obrigado.